Olá! Você já está naquela idade do condor? Sabe aquelas pessoas que falam Ah, eu tenho dor aqui, eu tenho dor ali E depois dos 40, se você não tem dor, você pode não estar vivo Então quero dizer pra você que isso é um grande mito A idade da gente, ela não tem a ver com a nossa condição física Mas sim a maneira como a gente vive o nosso corpo Como a gente utiliza essa sabedoria E é importante você saber que esse tipo de crença, pra mim isso é uma crença Eu conheço pessoas de quase 80 anos que tem tanta vitalidade E tem uma forma de usar o seu corpo que outros de 40 não utilizam Isso porque primeiro a gente tem um sistema de saúde que foca na doença Se você tem qualquer problema e vai procurar uma ajuda de um profissional Ele vai te rotular com um monte de problema Olha, o seu corpo está torto, é a idade mesmo, você tem que se habituar com isso Eu quero dizer pra você esquecer tudo isso Isso é o que eu chamo de efeito nocebo O efeito nocebo é toda essa carga negativa que a gente recebe sobre a gente mesmo Sobre o nosso corpo E você acredita que realmente meu corpo está velho, não tem muito o que fazer, já tentei de tudo Só que você, quando você pensa dessa maneira, você está criando essa realidade pra você Então eu quero te falar um pouquinho sobre o efeito placebo O efeito placebo é um efeito onde eles usam pílulas de açúcar E falam assim, olha, você toma esse remedinho aqui E eles usam pra condições diversas, tá gente? Eu vou dar um exemplo aqui que é pra dor Mas pode ser pra câncer Tem casos de cura de câncer com placebo E na nossa medicina ocidental, eles vão dizer assim Ah, o placebo tem que ser descartado no medicamento E eu digo, esse é um grande equívoco O placebo é a sua capacidade de autocura Quando você acredita que está tomando aquele remedinho E ele tem uma substância que vai curar o seu corpo Você começa o processo de cura Isso pra mim é incrível É a gente pegar isso e trabalhar em cima desse conceito placebo De que você pode ter um corpo mais saudável Que você pode usar o seu corpo com mais inteligência Então o primeiro passo é tirar esse efeito nocebo do seu cérebro De que depois dos 40 tem que ter dor Ou se você tem um problema que você tem que conviver com essa dor E a gente começar a ativar o efeito placebo Que é o quê? A sua capacidade de acreditar na sua sabedoria interna Que o seu corpo tem muito recurso E isso é o que eu quero compartilhar com você Se você gostou desse vídeo Você pode curtir, dar um gostei E compartilhar com quem precisa dessa informação E agora eu gostaria de te fazer um convite único Se você tem dores na coluna ou no corpo E está buscando um método mais eficiente Mais rápido para aliviar as suas dores Da sua própria casa Sem depender de nenhum equipamento Nem se deslocar para consultas Nem de remédios Nem de cirurgias Independente do seu diagnóstico Sabe por quê? Porque nós não vamos atuar somente nos sintomas Nós vamos atuar na causa do problema Então pode ser que você tenha Dor na coluna, artrite reumatóide, escoliose, hernia de disco Fibromialgia, dor ciática ou esporão Não importa Eu organizo duas vezes por ano um grande evento online O workshop liberte a sua coluna Esse provavelmente é o maior evento sobre a saúde de coluna no Brasil No último evento nós tivemos 33 mil participantes Nele eu compartilho com você Uma série de vídeos e aulas de movimentos inteligentes São técnicas bem diferentes E você já vai começar a aliviar as suas dores De uma forma eficiente da sua própria casa E não é só teoria não Tem a técnica do método Tem a base teórica Mas você vai ter uma sessão prática comigo Uma sessão inteira Para você já aliviar as suas dores na hora Vai ter material complementar E para participar é muito simples Em algum lugar desse vídeo Você pode Vai ver que tem um link Pode ser que esteja aqui em cima na descrição Ou na descrição aqui embaixo Porque depende de onde você está vendo Mas nesse vídeo tem um link Para você se inscrever no workshop E liberte a sua coluna É muito fácil É só clicar no link de cadastro E você vai para uma página Que tem um campo Para você digitar o seu nome O seu e-mail E completar o seu cadastro Não demora nem um minuto E você estará oficialmente cadastrado E eu mesma, Kelly Lemos Vou entrar em contato com você Avisando que começou o workshop Que o primeiro vídeo está no ar E você pode acessar Ver o vídeo A primeira aula E tem uma sessão de comentários Para você interagir com outros participantes E comigo É muito legal E nessa próxima edição Nós estamos esperando De 70 a 130 mil pessoas participando Imagina o campo de cura Que nós vamos criar juntos Então, se você tem dores no corpo Se você é um profissional de saúde Terapeuta Ou fisioterapeuta Ou mesmo se você não tem nenhum problema Mas quer ter mais qualidade de vida E ajudar a outras pessoas Indicando um método bem diferente Participe também Vale muito a pena Então, clica no link aqui Se cadastre Divulgue para os seus amigos Para as pessoas que você ama E que precisam dessa técnica Então, a gente se vê No próximo workshop online Liberte a sua coluna Um grande abraço E até lá Obrigado Obrigado Obrigado.